Estamos de volta, agora vocês vão conferir os últimos jogos deste domingo, entre eles o empate que ficou no 0x0 no Clássico Baiano. Com uniformes bem parecidos, Esporte e Atlético Paranaense entraram em campo na Ilha do Retiro. Com um tom mais laranja, o Atlético Paranaense. Mas para o vermelho, o Esporte, que chegou a acertar a trave do goleiro Everton. Aos 30 do segundo tempo, o árbitro marcou o pênalti nesse lance. A bola não bateu na mão do Anderson. Diego Souza foi para a cobrança e fez o gol da vitória do Esporte. 1x0 no Atlético Paranaense. E no Barradão teve o Clássico Bavi e foi a partida de um time só. Somente o Vitória teve chances reais de gol e obrigou o goleiro Jean a fazer defesas milagrosas. No segundo tempo, o ritmo foi o mesmo, mas o placar não mudou. Final, Vitória 0, Bahia também 0. No Couto Pereira, Tales abriu o placar para o Vasco. No segundo tempo, Kleber Gladiador desviou de cabeça e empatou a partida. Kleber colocou Curitiba à frente aos 42 minutos do segundo tempo de Peixinho. Mas aos 45 minutos, Paulão desviou a bola, sobrou limpa para o Wagner. Final, Curitiba 2, Vasco também 2. E em Florianópolis, a Ponte Preta foi para cima do Havaí. Nesta cabeçada de Luca, Douglas precisou se esticar todo para defender. Aí depois só deu aranha. Joel arriscou de longe e Rômulo soltou o pé, mas o goleiro espalmou e salvou a ponte. Final, Havaí 0, Ponte Preta também 0. Não dá para deixar de falar nesse pênalti que foi marcado na Ilha do Retiro. Como assim, gente? Não existiu não. Vamos ver novamente essa imagem aí do pênalti? Primeira coisa que não existiu foram os uniformes parecidos. É, já começou errado com os uniformes. E o pênalti aí bateu na cabeça do rapaz. Foi prejudicado o Vitória. Muito prejudicado. Ou melhor, o Atlético Paranaense. E aí o esporte foi beneficiado. Gol do Diego Souza. A galera gritou, fica, fica, fica. E aí perguntaram para o Diego Souza, você fica? Ele falou, eu estou aqui. Mas as negociações continuam. É, eu pensei que não ia continuar não. Eu também. Tem hora que eu acho que ele vai ficar. Tem hora que eu acho que ele vai para o Palmeiras. Mas até o fim dessa semana tem que ser resolvido, não é isso?